Olha o vento que barra essa rua E põe o céu pra você clarear Como é ruim se apaixonar pela lua Quando sabe que ela nunca vai te amar Só a noite eu me alegro em te ver Grito aos céus pra você me perceber Mas já sei que quando anoitece A agonia me domina e um monstro aparece Aí eu mando pela estrada Destruindo só pra te esquecer Se eu não tenho seu estilo Não quero que alguém possa ter Quero ser bem mais que o som que na noite faz gelar Eu quero que a lua apareça no céu pra me olhar Quero ser bem mais que o som que na noite faz gelar Quero que a lua apareça no céu pra me olhar Então tudo acabou No sol eu vim orar Mas quando tudo clareou No céu você não estava lá